...porque eu tenho certeza, olha a nossa Miss Brasil aí arrasando, eu tenho certeza que vai ser muito bonita Indo para a próxima etapa Quem será? Brasil! Brasil! Monalisa! Ai gente, que coisa boa gente, vamos poder torcer para ela, porque ela vai arrasar na passarela Espero que ela já esteja preparada para falar com o Steve Estudou inglês aqui por um curso de período de tempo, mas foi um curso intensivo, hein? Parabéns! Obrigada Eu ouvi dizer que você foi careca Por quê? Porque a beleza está dentro de você, você é lindo, você é lindo Sim, eu sou, concordo Muito obrigado Brasil Ela foi inteligente, mostrou o que ela tem Mostrou o senso de humor O senso de humor, e agora ela vai arrasar na passarela Garotos, esperem, porque ela é muito boa na passarela Esses momentos, essas olhadas para a câmera, olha, já chegou arrasando, hein? Foi muito bem, ela deu esse pivô também no ensaio Eu sabia que ela ia fazer isso, eu sabia que ela ia arrasar Também entre as top 10 finalistas Brasil! Brasil! É, sabia, não se assusta não, porque você arrasou, Mona Lisa Para mim foi o desfile mais bonito de biquíni de hoje Eu nasci, não estava lá, arrasou Bem humilde no Brasil também, que se chama Piauí A minha família é muito grande Muito, muito grande É uma família muito calorosa Muito receptivas Uma das coisas que eu mais gosto de fazer É passar para as pessoas Motivação, principalmente os jovens E as crianças negras A se aceitarem E respeitar a sua beleza Ninguém é igual a ninguém E precisamos respeitar isso Respeitarmos a diferença Porque eu sou diferente Você é diferente E todos nós somos diferentes Brasil! Lindo! Todo carisma e a beleza da Mona Lisa Emocionada! Estilo! Brasil! Brasil! Aqui está o Brasil Com um vestido muito poderoso Eu adoro a modernidade Dos detalhes redondos Esse é um vestido da estilista Gloria Coelho Que ela fez isso